Estamos ao vivo em imagem lá no nosso canal do Youtube Já tem lá um rio, um rio, um rio Um rio, um rio, um rio Um rio, um rio, um rio Um rio, um rio Em 100 metros Vire à esquerda em Guacatulo da Paixão Cearense Vire à esquerda em Guacatulo da Paixão Cearense Em 200 metros Vire à direita em Guacatulo da Paixão Cearense Em 300 metros Vire à esquerda em Guacatulo da Paixão Cearense Em 300 metros Vire à esquerda em Guacatulo da Paixão Cearense A defesa da democracia também Para lembrar que os mais de 500 mil mortos da pandemia Aconteceu lá no Março Guerra Na área central da cidade Segundo a organização, cerca de 300 pessoas Que estão participando E com participantes mais à esquerda Já compareceram lá No vídeo que acabou surfando Nas redes sociais O ministro do Turismo Aparece dando gargalhadas Pelo baixo comparecimento Dos manifestantes Vamos lá A gente vai tirar a casa A gente vai lá Na manhã Com concentração A empresa É aquele que faz concentração A gente põe numa porta A gente vai falar depois esquerda em rua São Caetano, em seguida vire à direita em rua Visconde de Cairu. Também lá dentro das ruas do Centro, pode ser que o protesto não foi visto por tanto. Aqui na capital, o ato volta da trem e meia batata. E a gente segue com mais informações do noticiário aqui nesta segunda-feira, 8 horas de noite. E de hoje, o município de Olímpia já retornou nas aulas presenciais. E o município de Olímpia já retornou, hein? Muito bem. Vire à esquerda em rua Padre Capistrano, em 200 metros, vire à direita em rua Visconde de Cairu, em seguida vire à esquerda. Vire à direita em rua Visconde de Cairu, em seguida vire à esquerda em rua Paulo de Arruda. Vire à esquerda em rua Paulo de Arruda, em 300 metros. Vire à direita em rua Augusto Rodrigues. Imagina! Rotevalle. Rotevalle aquele, né? Feito de tia. Feito de tia. Morreu. Vire à direita em rua Augusto Rodrigues. Outro buraco da compéria. Em 400 metros. Mantenha-se à esquerda para a Avenida Norte Miguel Arraio de Alencar. É a mão do Dalma. É lindo ele. Onde engraçado, porque ele tem as pernas lá, né? Em 300 metros. Mantenha-se à esquerda. Em seguida vire à esquerda. A Avenida Norte Miguel Arraio de Alencar. Mantenha-se à esquerda. Em seguida vire à esquerda em Avenida Norte Miguel Arraio de Alencar. Podem sacar a partir de hoje a quinta parcela da oficina inicial de 2021. Que ele já foi depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica. Em 26 demônios. O site pode ser fechado na área de agentes da Caixa Lotérica. Você que responde também Caixa Fit. Para realizar o saque em dinheiro, a gente precisa fazer login à nossa Caixa de Caixa Fit. Essa coisa está fazendo, mas que vai pensar isso aí. Então, gerar código também de saque. E aí depois o trabalhador deve inserir a senha para poder visualizar o saque de destaque na tela do celular. Com validade de uma hora. Informação dada aqui na abertura do programa. Quero que você continue para poder interagir. Esses são alguns dos destaques que a gente traz para você ao longo dessa edição que já está no ar. Nova Manhã. Aham. Recife. Nova Manhã. Previsão do tempo. Vire à esquerda em Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar. Em 900 metros. Vire à direita em Rua Marquês do Bombal. Vire à direita em Rua Marquês do Bombal. Rua Marquês do Bombal. Vire à direita em Rua Marquês do Bombal. Com o fim de soluções financeiras Domobloco, português mais barato Agora com alinhamento e balanceamento Para os 100 mil e menos clientes Via a partir de 9,90 Domobloco, Avenida Mascarinha de Moraes Ao lado da Gril Informação do São Roberto No local do estado de 9,32 No local do estado de 9,32 No local do estado de 5 Em 300 metros Vire a direita Pelo meio dos carros Eu morro de medo A rua, Avenida É dos carros Eu não sou dos carros Vire a direita em Rua Marquês do Pombal Pedreste Tem baixo, tem semáforo Então, ali Na chegada Pelo meio dos carros Tem junto No local do estado de 9,32 Em 600 metros Vire a esquerda Vire a direita Avenida da Saudade Vire a direita em Avenida da Saudade Vire a direita em Rua Coelho Lentes 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 Vire a direita em Rua Coelho Lentes